E denúncias de violação dos direitos de crianças e adolescentes recebidas pelo Disque 100 serão repassadas automaticamente ao Ministério Público. O acordo foi assinado hoje na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. De lá, o repórter Ricardo Carandina ao vivo tem as informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Olha, esse acordo vai permitir que as denúncias sejam investigadas com mais rapidez. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Silveira de Oliveira. Carmen, secretária, esse acordo, de que forma ele vai facilitar a investigação dessas denúncias? Boa noite. Boa noite. Vai significar um atendimento bem mais imediato como é exigido no caso de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Nós temos usado, através do Disque 100, o procedimento de contato telefônico ou então o envio da denúncia via fax. E agora nós vamos fazer um procedimento online, ou seja, vai sair e vai cair direto na tela do computador do promotor público e do conselheiro tutelar. Então a gente vai abreviar o tempo para que essas autoridades possam acompanhar esta criança e a sua família. Qual é a situação hoje, secretária? Essas investigações, elas demoram muito? Demoram. Primeiro porque nós temos uma federalização da denúncia, ou seja, ela chega lá do município para Brasília e tem que retornar ao município. Inclusive nesse sentido nós já estamos estudando uma forma de incentivar que os canais de denúncia locais possam assumir esse trabalho que o Disque 100 vem fazendo no âmbito nacional. Para que ali onde a denúncia esteja acontecendo, a violação esteja acontecendo, que haja uma mobilização muito mais imediata do que a gente consegue hoje na comunicação com Brasília. E qual é hoje, secretária, a situação do respeito ao direito da criança e do adolescente no Brasil? O que a gente pode dizer sobre isso? São aí 22 anos de ECA, a gente tem coisas para comemorar. Qual é a situação hoje? Temos muita coisa a comemorar, sim. A começar pela drástica redução que tivemos da mortalidade infantil, o que permitiu que crianças tivessem uma sobrevida. Nós infelizmente temos hoje um outro problema que é aquilo que nós ganhamos em reduzir a mortalidade infantil, nós estamos perdendo no assassinato de adolescentes e jovens. Então essa é uma situação muito grave no país. Inclusive estávamos discutindo agora numa sala ao lado justamente esse tema da violência letal. Então é preciso que nós estejamos atentos a essa situação e o Brasil é um dos raros países que o Unicef coloca na sua agenda de prioridade esse tema. Então isto mostra a gravidade da situação que estamos enfrentando. Ao terminarmos o dia de hoje nós teremos tido 23 assassinatos de adolescentes. Por que isso? Qual é a causa desses assassinatos? Qual é a causa dessa situação? Esses garotos que morrem, eles têm sexo porque são predominantemente meninos, eles têm uma classe social, eles são eminentemente pobres. E se a gente verificar entre aqueles que morrem assassinados e aqueles que morrem por acidente de trânsito, o perfil é o mesmo. São os adolescentes pobres que no caso dos acidentes de trânsito, eles dirigem motos muitas vezes em condições inapropriadas. Então é preciso que o país preste atenção, especialmente quando a gente sonha em ser uma das nações mais desenvolvidas, de que nós dependemos dessa geração. Dependemos de que eles estejam vivos, de que eles tenham uma escolaridade com qualidade, para que o país também enriqueça a medida em que esta geração, ela também seja produtiva e seja protegida. A gente agradece então aqui a participação da Secretária Nacional de Provoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Carmen Silveira de Oliveira. E lembrando que para garantir mais direitos, para garantir mais proteção à criança e adolescente, foi criado há 22 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Um dos artigos prevê a criação de conselhos tutelares para fiscalizar se esses direitos que estão previstos na lei estão sendo cumpridos. A gente vai conferir agora na reportagem de Ana Gabriela Salles. Por trás da brincadeira, o direito de se divertir. E mais do que isso, eles têm direito à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade. São garantias fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, um jovem de 22 anos. Ao longo de 267 artigos, o ECA traduz um objetivo, a proteção integral de quem tem muitos planos pela frente. O que você pensa em ser quando crescer? Palhaço. Para garantir e fiscalizar o cumprimento da lei, o ECA criou o Conselho Tutelar, um espaço de portas abertas na comunidade, pronto para receber qualquer tipo de denúncia de violação dos direitos da criança e do adolescente. É o que diz o artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Casos de evasão escolar, maus-tratos, negligência e exploração sexual são alguns dos que chegam aqui. Silvânia veio pedir ajuda para orientar o filho. A necessidade mesmo deu ver que eu não tenho controle mais sobre o meu filho. A expectativa é que tudo dê certo, né? Que a gente não pode perder o filho da gente, né? Manuel contou com o Conselho no processo de pedido de guarda da filha. Eu sempre fui bem atendido aqui, sempre fui escutado e sempre fui bem orientado. O Conselho Tutelar é o coração do atendimento. Ele foi criado no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma grande novidade que o Brasil instituiu para proteger as crianças e adolescentes, mesmo no âmbito da sua família, quando existe violência ali dentro. Ou se elas não têm um familiar, um adulto responsável por elas. Então o Conselho tem um poder legal impressionante. Quando o Conselheiro toma uma atitude, só um juiz pode se fazer. Tamanho é o poder legal. O Conselheiro Tutelar é eleito pela própria comunidade local para um mandato de três anos e pode ser reconduzido por mais três. É o caso de Dilmar. Ele, que já cumpriu medida socioeducativa quando adolescente, hoje contribui para a garantia dos direitos infantos juvenis. recebe de 20 a 30 denúncias por dia. É muito desgastante, porém muito gratificante. Nós temos alguns exemplos bem-sucedidos, exemplos de crianças e adolescentes que hoje estão inseridos não só em mercado de trabalho, como reconhecidos como cidadãos dignos dentro da sua comunidade. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se coloca um desafio de, junto com os municípios, assegurar aos conselhos tutelares brasileiros a retaguarda de apoio necessário de profissionais, psicólogos, assistentes sociais na rede de atendimento, a conexão dos conselhos com as escolas e com a rede de atendimento e o desafio da equipagem, né? Porque trabalhar sem ter um carro para ir verificar a denúncia é impossível no Brasil. Só que explicaram as críticas não, esconderia, já vi a correria, dando a gritaria, já fiz confusão.